Hoje a aula é um pouco diferente, como eu disse, mas em geral você sempre vai ter pronúncia, vocabulário e a forma de aplicar todo esse conhecimento para que a informação que você tem acesso se transforme em conhecimento. Sabe por que eu friso isso tanto? Porque eu vejo que as redes sociais, a internet como um todo, é um mar de conteúdo. Você pode encontrar o que você quiser. A grande questão é como é que você aplica isso para que realmente transforme a sua vida. E essa é a minha missão, meu objetivo aqui com você. Como você pode viver a França, pouco importa onde você está. Vamos começar em francês? Por que viver em França? Vivre, viver, é um verbo que a gente usa para falar morar também, tá? Vivre em França, c'est se permettre une vie pleine de culture, d'histoire et d'ouverture d'esprit. Você sabe o que significa? Ouverture d'esprit? Significa abertura de espírito no sentido de ampliar os seus horizontes, tá? Então, morar na França te permite isso. La France est le pays de la gastronomie, des arts, de la philosophie, de la mode. É um país que é referência em muitos quesitos. Muitas vezes são, sim, quesitos culturais, mas a gente também precisa lembrar que a França é um país muito importante na Europa. Então, tem também a sua importância geopolítica, a sua importância política dentro da União Europeia e também a sua importância no mercado internacional. Grandes empresas, muitas multinacionais, multinacionais da área de saúde, de aviação, de transportes, de construção. Muitas delas são originalmente francesas, inclusive algumas têm sede aqui no Brasil também. Bem, seguindo. Vivre en France vous permettra d'être vu avec d'autres yeux par le monde. E talvez isso seja o mais importante. É engraçado como, às vezes, uma experiência na nossa vida faz com que os outros nos vejam de uma forma diferente. Por que eu estou falando isso? O fato de você não só falar francês, mas ter morado na França, ou passar um período da sua vida na França, faz com que as outras pessoas te olhem com outros olhos. É claro que, para isso, é preciso que você saiba aproveitar da oportunidade. Porque não adianta só você colocar no currículo lá, morei na França, na verdade, passou três semanas. Você precisa ter uma experiência real com a cultura francesa. E, já com a aula de hoje, você já vai se sentir mais pronta ou pronta para isso. Pronto para isso. Primeiro, quais são os requisitos legais, os vistos que existem? Existem muitos vistos para você morar na França. Muitos tipos de vistos diferentes. Eu vou te apresentar o que a gente chama, assim, de um geral, tá? Os principais deles. Mas, é claro que existem muitas outras possibilidades. E, sobre isso, o melhor sempre é você procurar o site do consulado ou da Embaixada da França. A gente tem a Embaixada da França, no Brasil, que é sediada em Brasília. E a gente tem três consulados. Em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então, se você estiver em alguma dessas três cidades, você pode até... Na verdade, não pode ir até o local. Não pode. Você pode procurar no site. Mesmo que você esteja em outra região, por exemplo, eu sei que o sul todo do país e o sudeste são atrelados mais ao consulado francês de São Paulo. Então, você pode entrar no site de qualquer um desses consulados. Você vai encontrar a sua cidade, qual é o consulado que a representa. E aí, hoje em dia, a grande parte dos trâmites começam na internet, mas terminam presencialmente. Então, não precisa ir diretamente para um lugar que você não vai nem poder subir. Mas você precisa começar o trâmite online. Então, vamos lá. Vamos descobrir. O ideal é você ir para a França de uma forma legal. E o que significa isso? Eu vejo muita gente que quer ir na loucura. Qualquer pessoa pode entrar na França, turismo, tá? Então, você está aqui, que nunca pensou, precisava de um visto, talvez. Visto em francês, a gente fala visar, visar, tá? E aí, você pode ir para a França, passar até 90 dias. São três meses. Assim como o francês pode vir para o Brasil, passar 90 dias, três meses. Sem problemas. Agora, passou desse tempo, você obrigatoriamente precisa voltar para o seu país, passar um tempo no seu país, antes de voltar para lá. Então, não dá para você morar mais do que três meses na França de forma ilegal. Se, ah, Elisa, mas e se eu for e não voltar? Primeiro que é errado, né? Você não deve fazer isso. Segundo, que você vai perder muitas oportunidades. Acontece de ter gente que faz isso em diversos países de língua francesa, por necessidade ou por qualquer razão, não tem um julgamento sobre o assunto. E aí, um ponto importante para você saber é que seus filhos terão, sim, direito à escolaridade na França, mesmo que você seja ilegal na França. O problema é que isso vai diminuir as suas oportunidades de vida na França. Você vai ter que viver meio que se escondendo, tomando cuidado com a polícia. Você vai ter menos possibilidades de emprego, porque você vai ficar em um emprego informal. Então, não é tão interessante. Aqui eu quero te mostrar como você vai legalmente mesmo. Então, isso também vai permitir que você tenha acesso à saúde pública, etc., né? E viver com maior qualidade de vida. Os principais vistos são o visto de turista, né? Que vai te dar, então, o direito de ficar três meses. Visto de estudante. E para você ter o visto de estudante, você precisa estudar em uma universidade ou em um colégio. Então, tem um grau de formalidade, tá? Você não pode ir fazer um curso qualquer, de qualquer coisa, e ter o visto de estudante. Não são todos os cursos que são... Por exemplo, você não pode fazer um curso online e ter o visto de estudante. Teria que ser alguma coisa que justifique que tenha que ser realmente presencial. Visto de trabalho. Para você conseguir um visto de trabalho, uma empresa francesa precisa te contratar e fazer o pedido, a solicitação desse visto de trabalho. E aí, no processo, é um pouco burocrático, porque eles precisam provar que não tem ninguém apto a essa função no país deles. Então, é um pouco mais complexo isso. É mais possível se você, por exemplo, trabalha em uma multinacional francesa, ou trabalha com algumas carreiras que são mais requisitadas hoje em dia, né? Por exemplo, a área de TI, etc. E a empresa, ela, de fato, precisa que você mude para lá. Às vezes, existem alguns programas internos nessas empresas. Visto de longa duração. Então, esse visto de longa duração é depois que você já fez um visto lá de estudante ou de trabalho, você consegue um visto mais permanente. E tem um visto que eu adicionei aqui, que é o visto férias-trabalho. Ele tem umas características específicas, tem idade limite. Mas como eu não quero falar besteira aqui, eu quero que você vá procurar no site do consulado. Existe visto de au pair, existe visto, vários vistos diferentes. E aí, para esses vistos específicos, muitas vezes tem idade limite. 26, 27 anos, 29 anos, vai depender do visto. Tem o limite. E aí, você precisa, ou precisa, ou tem a possibilidade de conseguir trabalhar algumas horas por semana. Não é período cheio, mas isso dá a possibilidade de ganhar um pouquinho em euro também, ter a experiência profissional por lá. E aí, você vai favor lá. Você tá ETF. E aí, você vai me assinar um governo mais um prazer e um prazer. E aí, você pode... E aí, eu vou te ajudar...